Já tá aqui, ó Brigando Ladiando, ó Olha lá, em cima da onda ali, ó E aí, nesse braço, nesse braço detido É a Corvina ou é? Aqui é ela Corvina? É na manha, bem? Deve estar mortinha Não, eu acho que não é Corvina, hein Senão já tinha subido É a ladeia, se ela estiver morta Não, eu acho que não, eu acho que não é Tá forte, hein Não, não é a raia não É borriquete É borriquete, eu acho Corvina? Corvina? Não, olha só Olha só Deus, o livro, olha o tamanho Toma! Tá louco, meu Ah, esse? Que isso? É a foto com ele, já que ele tirou a foto Olha, olha Ah!